Vá fora. O que? Vá assistir o seu entretenimento linear. Vá assistir o Fjorn. Vá fora. F***. F*** você! O que? Você é um desesperado pequeno assalto? Eu não acredito que você fez isso! Essa é a minha TV! Você não vai falar com você assim. Eu não acredito que você... Eu não acredito que você... Eu não sei mais sobre você. Você não conhece mais melhor e você não pode me ajudar, mas você é um assalto. Então, por que você não faz algo, então? Além disso, você está ali. Por que você não me atingir? Isso é o que você quer? Ser atado pelo seu filho? Sim! Não! Eu só... Eu só quero que você faça algo! Além disso... Sente aí, comer! Sim, ótimo! Obrigado pela guia, pai! Isso significa muito! Eu vou dar isso uma vez por todas. Para quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan. Eu sou o criador do WeNet. Um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos eu aprendi de verdade. Eu criei técnicas para criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de Youtube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no Youtube hoje. Basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela para acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora! Eu realmente tinha uma cabeça grande quando as pessoas começaram a chamar ele de Deus. Eu acho que você provou que ele não era um. Eles reintegraram a minha equipe em Burundi depois que o design foi aprovado. E agora, minhas contínuas não são custas de cara. Desculpa sobre isso. Eu preciso de trabalho. E eu pensei que talvez você poderia oferecer. Eu quero dizer, eu sou muito inteligente para acompanhar você, não é? Eu acho que você é. Ei, eu vou estar em contato se tudo que acontece. Não que o Michael saiba se esconder muito também, né? Mas chegamos aqui para mais um episódio. É... Estou chegando aqui na casa do Michael já para fazer a missão. Acho que a gente terminou o episódio passado com essa mensagem já, mas eu deixei ela tocar de novo aí. Meu PCzinho está sofrendo, pode até aguentar. Tudo bem, enfim. Um dia a gente chegar lá. Opa! Começou a abrir, daí fechou porque não tinha carregado, você viu? Eu não troquei a roupa do Michael, essa bosta aí. Parecendo um tio da informática, um tio da TI. O que você está fazendo? Eu costumava te amando, Johnny. Não dá para você apontar essa coisa em mim. Desculpa com as emoções. Você não me ama. Você ama o que eu represento. Você ama mim mesmo? Você ainda tem um pênis? Ou você é um desses que você mora sem genitales? Você põe um pênis, não é? É o mesmo? É o mesmo? Eu sou apenas um cantor de noite com um coração rompido. Você ainda não me ama. Não! Você não me ama. Você não me ama. Você não me ama. Lá vai. O que diabos você está fazendo? Nada. Realmente. Porque eu continuo a ouvir e me amando por isso. Eu pego isso. Vá. O que? Vá assistir o seu entretenimento linear. Vá assistir o Thorne. Vá. 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 Eu não acredito que você fez isso. Essa é a minha TV. Você não fala comigo assim. Eu não acredito que você... Eu não acredito que você... O John não me ama você. Você não sabe melhor e você não pode ajudar. Mas você é um pênis. E aí, por que você não faz algo então? Além de você estar ali. Por que você não me ama? É isso que você quer? Ser atado pelo seu filho? Sim! Não! Eu só quero que você faça algo. Além de você... Sente lá. Comendo. Sim, ótimo. Obrigada pela guia, pai. Isso significa muito. Espera. Eu só estou tentando te ajudar. Bem, nada diz que eu te amo como eu me amarei minha TV. O que você fez com o meu barco? Não, não, não. Eu desculpe. Eu só queria que nós pudéssemos fazer coisas juntos. Que coisas? Eu não sei. Uh... Vai andar com o meu barco. Uh... Você sabe que eu tenho bons glans. Sim. Então, bicicleta. 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 Você quer ir em bicicleta? Bicicleta? Ok. Ok. Vamos ir em bicicleta. Uma bicicleta em bicicleta? Ok, pai. Eu tenho apenas a coisa para te mostrar. Quebrar uma porrada. É... Vamos lá então. A gente está em bicicleta. A gente vai andar de carro para andar de bicicleta. Complicado, né gente? Não vai porque eu mutei o negócio. E é para não ter copyright. E é para não ter copyright. O que é o grande problema? Se tudo isso vai errado, você pode apenas fechar a sua morte e começar tudo. Como eu devo desenvolver minhas próprias sensibilidades morais quando o seu é tão inocentável Eu acho que ele é tão inocentável. Não me empurra. Seriamente? Alguns garotos... O cara apareceu do nada? Você está conduzindo como um psicopata, Michael. Você percebe isso? Ou você está tão alto em sua própria sensibilidade de masculinidade que você acha que isso é normal? Você acha que isso é, maluco? Eu acho que ambos estarão felizes se pudermos gastar o tempo em seu carro como possível. Deus! Você acha que eu tenho dificuldades de aprender, hein? Não, mas está difícil, hein? Ah, eu não deixei no negócio do processo. Isso dá uma minimizada nesse tempo assim. Não faz isso. Não tiveram um catinho. Mas... Você já aguentou, já deu uma vez. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Jim? Bem, eu faço. E você nunca se importou. Eu só disse que o Dr. Freelander pensou que talvez tenha problemas relacionados com pessoas. Relate com o meu assalto, velho. Deita esse maluco na porrada, velho. O carro está pronto. Vamos encher isso aqui. É... Já volto. Mas... Eu não tinha, tipo... Um bugzinho na hora ali, né? Sim, bem... Isso é eu, Jim. Eu vou dar uma melhorada aqui. Eu vou dar o meu melhor para ter as coisas sob controle durante os últimos 10 anos. Mas isso foi uma situação da mesma situação. E eu fiz isso. Uma pessoa normal não teria feito isso. Sim, bem... Eu tinha que... Para proteger você. Sim, continue dizendo isso quando você vê as suas faces cada vez que você clica seus olhos. Eu estou de boa. Eu queria ver o meu barco mesmo. Aqui estamos, na local de renta de bicicleta. Por favor, não esclare o cara de renta de bicicleta sem, tipo, força de hábito. Nossa, mano... Ei, você... 2 bicicletas. Pega sua escolha. Pega aquela última lá, ó. Gostei dessa. Eu vou pegar essa. Poderia acabar com a MX, mas... Não. Se eu chegar até o final do pier primeiro, Você vai comprar um grande, velho, novo flat screen. Ok. Vai compelar essa pessoa aí, ó. Não, não. Vamos então. Corrida. No final do pier? Tudo bem. Mas se eu for você, você vai se comportar como um ser humano. Ei, pai. Você precisa parar? Você precisa parar? Ou algum outro crisis de midlife. Meu corpo não é para trabalhar assim, mas eu estou fazendo isso para você. Ah, deixa eu pensar. O que eu vou fazer com todo esse dinheiro de TV? Oh, eu estou a passar. Quando eu despertar, por favor, deixe essa maldita ser terminada. Escolhi a bike boa, mano. Mas também competir com o Jimmy e não errar. Se você gosta de bicicleta tão muito, Bure-se aqui. Meu Deus, meu Deus. Você é um perigoso. Verdade. Olha o Michael tá ficando suave. Não, não. Não, não. 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 Eu nunca piquei com o homem que marcou meu escritório. Não soa não, né? Eu não vou ficar suavemente a gente, não. É, em 2013 não tinha tanta coisa de realidade virtual quanto tem agora. Não, cara. Não, cara. É, em seguida, depois que você compra a TV. Se você piquei um pouco mais de milho, nós podemos ficar com a espalha de um pouco de jeans de pele. Não, cara. Não, cara. Como é que você tá? Como é que vai a sua humilhação então, Jimmy? Obrigado por me empurrar. Estou por aqui pra não ter nenhum empecilho, velho. Que... Minha sorte é tão boa. Só a resistência do pai tá lá. Eu não vou parar. Estou por aqui pra não ter nenhum empecilho, velho. Agora, deixa eu pensar. O que eu vou fazer com todo esse dinheiro de TV? Se eu tenho um ataque de coração, é a sua culpa. Vamos, Jim. Fica. Imagina se eu sou um grande hambúrguer. Parece que você está achando sua própria TV. Você sabe, isso é realmente bom, pai. Ficando. Bom momentos. Sim, eu estou dando a minha melhor chance. Vamos, estamos divertindo, certo? Você não sabe divertir se sentasse na sua face. Ah, vamos. Eu quero dizer, por que eu tenho que segurar a sua mão através dessa crise de midlife? E por que você põe a sua cabeça em tracy? Porque tracy não achou caras que ela não pode achar para que os cães saibam na nossa casa. Tracy não achou ou destruiu meu carro. Isso é porque ela está muito ocupado por que ela está achando caras por caras de TV. Você não fala sobre a sua irmã dessa maneira. Bem, eu desculpe, mas é verdade. Eu quero dizer, a sua página de Invader, ela está ficando com produtores e porno de pessoas porno. O que você está falando? Na verdade, tudo está acontecendo lá fora. O que? O que? O que faz a sua parede parecer como um rafo de refúgio? Você sabe o tipo de bota. O que faz uma jovem, impressionante, desculpa-se e desculpa-se. Essa é a razão por que você me trouxe aqui, não é? Você... Pai, espere! O filho da puta. No caso, literalmente, né? Mas não era essa... Não era o objetivo, não. Não ia falar isso, não. Não ia cuidar. Vendendo de novo, de graça. Mas... É verdade. Tá, então vamos chegar ali no iate. Realmente um dia de muitas emoções, hein, Michael? E a gente está só começando. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Viaja! 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 Viveria! Há Tank. Quero ser! É uma patrona. E aí, man, gente, whoa, whoa, whoa! Dad! Come on, sir, eu vou te dar de aqui. Dad, você me embaraçando, esses são meus amigos. Sim, você me embaraçando, cara. Eles estão gravando porno aqui. Eles gravam porno em toda a cidade. Mãe vendeu a nossa casa para eles ontem na semana. O que? Que? Sim. Man, você tem que matar a padrinha. É isso incrível? Vamos lá. Você acha que eu faço isso? Não! F***, papai! O que você está fazendo agora? Ei! Eu gosto de ele! Eu gosto de ele! O que é o problema? Você é tão louco! Vamos lá! Dad, você tira, esses caras são sérios! Sim, mas eu também. O que você está fazendo na minha f***, bota? Ah, c******! Vá em, agora! Eu estou a ficar de você vivo! Pai, pô! Vá! As coisas aqui que vocês me colocam. Aqui, estão levando um tiro já. Tem que falar também, então, cara. Você está vindo depois de nós, vai para aquele outleta! Vá em, agora, antes de que o meu pai te matasse! Oh, oh, oh! Pai, você apenas matou ele! Matei mesmo! Vieram matar nós! Ah tá, eu podia ter matado os caras. Só tem segredo de dar errado que eu matei eles. Tô, tô no barquinho. O barquinho não. O MG, eles estão vindo! Vem para aquele outleta! O meu pai não perdeu, então, tipo, f***, por favor! Tudo bem, tudo bem! Morre, mano! Só falta! Eu acertar os... Oh, meu Deus! Você só matou ele? Matei. Ei, não se preocupe. É incrível o que a medicina moderna pode fazer. É verdade. Você matou ele! Oh, meu Deus! Isso não está acontecendo! Você vai se calhar? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Vai se calhar? Não vai falhar. Eu matei os caras, velho. Boa gratuita. Eu invadi o barquinho dos caras e matei os caras. Eu fiz um pouco de vergonha, porque eu... Eu fiz um pouco de vergonha. Você fez um pouco de vergonha? Sim, eu fiz um pouco de vergonha, e isso pode fazer minha testemunha inadmissível. Aqui eu estou! Me dá, você j-bag! Você! Você f***! E aí, eu fiz um pouco de vergonha, ok? Ele se calou a minha TV e me levou para a praia. A praia, com a minha pele. Então, o que? Você enviou ele para espoir meu dia, também? Eu não sabia que ele ia virar para você. Eu só contei onde você estava. Você sabe, ele tem esse louco nos olhos, como você consegue algumas vezes, e ele só vai. Eu estou com você. Eu estou com você. E aí, eu vou me levar para casa. Você arruinou a minha vida! Eeeh, vida complicada, Maiko, tá vida de bosta Mais rápido que o peixe Eu não consegui Que bosta aí, Maiko Mas é isso aí, né? Opa Aceleramos a Tracy no modo diretor, eu não tinha feito isso ainda Nossa, acho que eu já zerei esse jogo com as duas, hein? Mente de música, mente da droga Ai, faz isso uma coisa mais gratuita agora Sim, deixa eu saber, qual é o seu problema? Preciso de um carro Eeeh, me roube de novo Desculpe sobre isso Ah, isso é eu que passei correndo na sua frente, o que que tem a ver? Poderia fazer umas missões com o Franklin também, né? Tem uma missão disponível dele lá Hum, vou fazer mais uma missão do Lester Ou não Não, vamos fazer a missão do Franklin Ou não Vamos fazer a missão do Franklin E aí Franklin Ah, cara, isso é bom Pegamos o Franklin no momento recreativo aqui Que? Carra aqui, mano Nossa, eu quero, velho Vai caindo, mano Essa coisa mesmo Vamos lá Falou Vamos fazer a missão então Oi, carrinho Ah, acho que eu nunca tinha pensado um desse, velho Não, na verdade eu tenho que ter pensado Ei, olha O Chop tem que ficar em sua casa por um tempo, mano Isso é legal? Sim, cara, isso é legal Ela é o melhor lugar para ele, de qualquer forma Ha! Como que não tem ninguém aqui Apenas para o seu cabelo Ah, cara Cuidado, cara Vamos cuidar de ela, mano Tudo bem? Tudo bem, eu tenho, cara Ai, ó Deixa eu pintar lá em casa Vocês querem ter medo dessas caminhonetes aí Ah, a missão é ali na casa do Franklin mesmo Vamos chegar ali Ó, a loja do Simmel Estão arrumando vidraça lá Enquanto terminar eu entro de novo com o outro carro É, melhorou um pouquinho o problema de carregar lá Mas não está Não está aquelas coisas, né Poderia estar melhor, mas A gente faz o que a gente pode Ah, eu acho que é uma rook Essa é uma rook Eu nunca entrei O bagulho tem Você viu? O carro do labareda? Eu não tinha sacado Eu só ouvi o barulho agora Cheguei em casa Uma bela vista Olha isso O que é isso? Eu não quero saber O que é? Eu quero dizer, o que é o diabo que está acontecendo aqui? Espera um minuto, o que você está fazendo aqui? Eu moro aqui Essa é a parte da minha casa também O que você diz? De qualquer forma, o Magenta está reivindicando minha feminidade Então, se desculpe, garoto Vá, vá 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 E se desculpe Vá 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 I ain't thought about your ass in years Ha ha, you got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself Check that on out Shit, I'm doing just fine That's what I hear But I know some sweet boys up in the pen That got bigger balls than you Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Yeah, it's good to have confirmation It's funny, fuck Why you keep hanging around this clown, El? Shake this fool, man We from the same set, Stretch Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man You know what, dog? It's good you back home Glad you here Missed you, boy Damn, you definitely got hit up inside Hit up? Hey, hey Yo, motherfucker I know little niggas like you been turned out on the daily Talking about being hit up, nigga I swear, man You ain't got no motherfucking respect Motherfucker, I got respect for reality Reality? Alright Alright You keep thinking that Just keep thinking that, nigga Shit You gonna get yours Fuck you I swear, man Scrisettes, come on, man Cool out, chill, man This motherfucker get on my goddamn nerve This nigga get on my nerve, too, man Part of the nigga charm, man El? Come on, man This is a muscle movement, man You gonna drive or what, Phil? Drive where? Pick up this heat, nigga Why? Business, nigga Real business Come on, girl Y'all niggas act like girls Shit, not me Shit Come on, my carring Let's go with my carring There, dude Just have two blocks I don't like this nigga 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 You might as well get a haircut, too? Fuckin' crazy hair Microphone, motherfucker I got a microphone I can shove right in your prison pocket Nigga, you walk like you Kister and shit anyway Frankly, too You know, when I went away You punks was little homies And I was a big homie Now I'm out And you little homies Is big homies But you still gotta respect Man, what the fuck This nigga talking about? We all big homies But he bigger, right? Exactly Man, that's some fucking pyramid scheme Bullshit I'm gonna get this shit As soon as we get paid, homie As soon as we get incarcerated More likely Endred diz que ela todo mundo I'm gonna get this shit I'm gonna get this shit Oh, I don't have a... Oh, fuck I'm gonna get this shit I'm not kidding The alienation Armorer to the stars Hey, what's up, man? Firing range is in the back And all our weapons are customizable Oh, hell yeah You can trick your blam blam out up in here Quit all that Just straight up artillery, man, alright? Oh, John, shut the fuck up I got this, you clowns As armas estão disponíveis conforme você avançar no jogo Beleza, isso aqui eu já tenho Vou pegar montagem Quero uma dessas Eu vou pegar um silenciador Porque as vezes é importante... Ah, não tem dinheiro Oh, choose the ass, only child, motherfucker Comprar mais? O que mais tem disponível aí, homie? Hey, listen up I want to be crystal fucking clear Nothing's gonna... Quê? Ah, esculpei até a lanterna Hahaha Ih, eu tenho que ler os negócios Nossa, eu assustei, velho Caralho, foram que eu teve um infarto Ok, homie, pegue seu shotgun com a modificação de flashlights Why the fuck am I the only one behind it? Because we got a sheet, homie Now shut the fuck up, what the fuck up, what the fuck up, what the fuck up? I'll be taking their cans at You know, on friends In Los Angeles O vencedor é útil, homie Eu não tenho dinheiro Vencedor Hum, como? Vencedor é caro, velho? Coloca uma batata aí na frente, então, o fraco Quem que estacionou meu carro assim? Eu não tinha estacionado assim? Esse cara é do cara, né? É bom ouvir aqui, por favor Eu acho que isso vai ser um dos negócios Que situação Olha, você vê, essa é a negativa Attitude que Lamar está me dizendo sobre, cara Você não está chegando lá, pensando assim O poder é positivo Você deve estar clençando seus vagina muscles com a minha mãe, cara Depois de sua vida, provavelmente vai precisar de cair Isso não é negativa, isso é verdade Você entende o que você entende, homie Você está ficando foda, mas você não entende, homie Algum marco falar assim para um OG? CGF mudou, mano Não é que o carro está tão lento agora Falando de mudou, Lamar está querendo falar com você, homie Não, 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 homie O que está acontecendo? É nada, meu niggas, nada Você sabe, só uma ideia, é tudo Man, uma ideia não é sua forte, então, deixe isso em mim Deixar terminar o diálogo antes de chegar aqui, né? Não lembro dessa missão Eu não comprei bala, velho Isso é o que diabo me preocupa Eu sou menos um tipo de uma espada de pesquisa Não, você é mais um tipo de um punk Tipo de niggas Não, 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 não Não, 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 não O cara está falando com os balas, mano O que é, garoto? Tudo bem? Tudo bem? O que é que vocês me meteram? Eu tava de boa. Não vai passar ninguém. Caraca, doido. Tomei dois tiros aqui. Agradecer. Cala a boca. Caraca, o Franklin é bravo. Tá mirando pra onde, Lamar? E eu não quero que seu maluco desculpa desculpa, filho. Isso foi uma casa de segurança antes que o sangue foi expulado. Nossa, esse é o funeral de caixão fechado. Fiquei lá fora esperando mais. Vai, vai vir mais gente. Cadê? Manda vir mais. Manda vir mais. Vou tentar pegar alguma coisa. Ai! Ih! Tá dando tiro, velho. Ih, tá jogando. Acertei esse ultimo aqui, foi no reflexo. Tô levantando. 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 Manda, Cyrus, os policiais estão aqui. Ei, aqui está o exército. Tô levantando. Ei! Ei, uma vez! Vazou! 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 Cadê? Não vazou! Não vazou! Não vazou! Eu preciso de algo mais da distância. Isso aqui não dá. Sobe! Sobe! Calma aí! Sobe logo! Sobe logo! Sobe logo, velho! Cadê? Cadê o aerocópter? Cadê? Não caiu! O quê? Vamos ver o fogo! Não! 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 Não morre! Não morre! Morri! Ah não, mano! Vamos lá! Calma! Vamos lá! Nossa! Mas voltamos! Que... Não! Isso aqui tem que ter um negócio! Passe aqui! Cadê? Vamos lá! Está complicado! Caramba! Vamos lá! Calma! Estes malditos no marco! Os C&I vão nos causar problemas! Calma! 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 Só fazer essas curvinhas milimétricas mesmo. Tá algumas horas, é preciso usar né, deixa eu vir pra cima, tinha um policial ali embaixo. Calma, tem um aqui em cima e um helicóptero. Eu consigo escapar ficando aqui. Eles vão descer dali. O helicóptero tá aqui em cima. Ele não vem descer. Ele vai vir agora. O helicóptero. É isso, é isso, nós os perdemos. Agora, peça em algum lugar onde nós podemos entrar, amigo. Oh, cara, nós vamos voltar para minha cria, cara, e você pode andar por lá. Ah, mestre desescapada, filho. Começa a dar uns explosões, eu acho que eu estou no online. Não, não, não. Ele não quer dizer isso, Lope. Não. Não é muito... É isso aí, né? Não é muito... É isso aí, né? Não. Quem que salvou vocês lá atrás? Ele é um Hulk ass, nigga, eu te disse. Ele é um Hulk ass, nigga. 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 F***ing bastard. Mas ele não vai. Novo Contato Stretch. Hum... 50% Vamos ver o Chop. Cadê tu, Chop? É aí, véi Another Turret, Chop? Uh, I gotta school your ass. Rise and shine, Chop Chop. Caralho O que acontece com ele pisa em cima? Oh, vamos levar ele para passear? Cheguei, tchopi Vou tchopi Hmm, caçar itens Vai ser de uma cagada pesada aqui mesmo Tá, depois do vídeo de hoje vamos ver aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL